e aí galera tudo bem vamos continuar com nossas instruções do editor é essa esse vídeo será dividido em duas partes pessoal por isso acompanha aí e vamos deixar nove horas aqui vamos mudar aqui para as 23 horas beleza vamos decolar da base de cdov aqui perto do set tem uma base que chamada seical vamos pra lá viu nossa missão será de escola vai escoltar um bombardeiro um b2 não me engano que vai executar um ataque no criar bem aqui numa base que existe aqui deixa eu ver nossa missão será de escolta desculpe eu mais dois que dá um total de três vamos decolar de cdov que deu cdov beleza ok deixa eu ver aqui olha que ele quer que decola as 8 e 35 porque as 8 e 35 tudo bem vamos decolar as oito e trinta e cinco vamos reservar esse aqui que tirar esse segundo e as oito e trinta e cinco beleza onde é colar as oito e trinta e cinco zeradinho vão ver o nosso avamento beleza só que vou fazer uma mudança aqui e aqui é um 9 e só esse que sai e cada um carregando dois meses para uma missão de escolta tá bom de longe né vamos colocar o nosso bombardeiro esse cara aqui ó o opa b2 a b2 a b2 a esse cara aqui pessoal ele que vai fazer o estrago porque o armamento que ele vai carregar é uma b61 arma nuclear vocês vão ver agora nesses vídeos que se segue esse no próximo essa missão é sobre um ataque no criar e eu vou escoltar o bombardeiro mas é o que eu quero falar principalmente nesse nesse vídeo é esse que essa ferramenta aqui é aqui que aparece todas as aeronave desculpa aí pessoal que é criada aqui no no editor por isso fica olhando aí e vamos colocar aqui e bem em cima aqui beleza ele vai decolar três minutos depois e ele tem decolar no mesmo horário que você 35 né é ele tem decolar no mesmo horário que você aí tem jeito de eu fazer a escolta dele bora lá eu falei b b que deu b o b o b b 2 a strike vamos colocar só aqui na estrago que ele vai ter de voar sozinho e é o alvo já tá aqui vai decolar de qual base cdolv a beleza estrago um babá babá às 8 e 35 horas que vai decolar beleza beleza rapaz a para onde ele foi esse de tão uma piada mesmo vou tirar esse aqui vamos voltar lá é difícil eu acho que eu esqueci de selecionar o alvo ele selecionou esse esquadrão que tá em cima da 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 base aqui foi isso que aconteceu senhores aqui ó sei cal beleza 8 e 37 eu quero que ele decola as 8 e 35 senão não tem jeito de acompanhar ele é uma aeronave estel como é que eu vou ver no radar tá mané bora lá a beleza b 2 a strike strike eu estou decolando com para o alvo de sei cal e vamos ter colado a base de cdolv então estou decolando de cdolv nosso alvo é sei cal e se tá aqui ó finil 1 strike b 2 a e vamos ver se deu certo agora agora deu certo né mané a ele aqui senhores o cara que vai executar o ataque no criar nós vamos só escoltar ele viu aqui ó vamos colocar armamento dele o armamento dele será nossa amiguinha aqui ó b61 vou pedir para ele levar 4 só para o garantia né vamos dar ok aqui quando você coloca mais de um esquadrão aqui no mapa é essa ferramenta aqui que mostra ó e seleciona vamos voltar aqui essa ferramenta aqui ó é a tasking ordem aqui ó eu clico no vermelhinho no mais no mais no mais e no mais aqui ó o as aeronaves de escolta que sou eu e o bombardeiro e vou fechar aqui só quem tá selecionado aqui é o bombardeiro e você não está aqui ó você vem aqui na ferramentinha seleciona aqui aí isso aqui seleciona esse quadradinho aqui clica duas vezes na setinha preta e a aeronave que tá selecionada aqui agora é você entendeu é simplesinho né pessoal é bom essa essa ferramenta aqui quando você coloca mais de um esquadrão você tem que configurar um de cada vez por isso vamos ver que a hora que eu tô decolando aqui eu estou decolando as 8 e 35 o bombardeiro tem decolado no mesmo horário viu que vocês estão decolando da mesma base você não tem jeito de se acompanhar ele tá bem só que esse aí ponte dois aqui você vai tirar e pode tirar esse ponto de navegação aqui ó beleza vamos salvar escolta dois beleza beleza tá tudo ok vamos voltar lá na ferramenta vamos ver como é que tá o bombardeiro e ele também tem a mesma trajetória vou tirar isso também e como é que é possível e aí e aí o site só quero conferir um negócio aqui beleza e o que vai sair e eu quero que ele vai direto nada de frescura a beleza vamos salvar de novo para ter certeza né vamos sair aqui vamos ver se ele tá lá os as duas aeronave escolta dois e aqui ó vão dar um stop aqui aqui ó o a escolta que sou eu né e aqui a o estel e esse são aqui senhoras e porque tá dando um bug nesse programa aqui viu e mas deu para entender aquela ferramentinha lá né ela que mostra para vocês todos os elementos que estão no e que estão no no editor lá viu a vez você coloca mais de um esquadrão vão sair aqui e aí eu vou voltar lá e eu vou voltar lá escolta dois e apareceu um cara aqui que eu não me lembro ter que colocar mas tudo bem vamos colocar uma dificuldade aqui já que apareceu esse sensor aqui tirei daqui vou colocar um sangue aqui e o equipamento russo s10 que eu terror tá ok e ele foi lá para base não quer que vá lá para base aí ó e agora sim nós coloca o nosso sensor aqui para identificar que aqui tem uma área de sangue e aí eu vou colocar o s10 e aceita e agora vamos dar um salvado aqui no dtc e vamos salvar nossa missão de novo que não é bobo você não perde e vamos ver se ele tá lá de novo coisinha rápido senhores e só para ver se tá tudo de acordo com os figurinos e ali ainda tá ali a beleza aqui tá tudo ok mais de um esquadrão e o estel tá aqui vamos colocar mais uma negocinho senhores e aí peraí coisa rápida é bom eu estou eu vou fazer uma missão de escolta vou escoltar um bombardeiro na área de lançamento aqui do alvo temos um é uma área de sangue e aí que que vai acontecer quando o bombardeiro chegar no limite no limite aqui da da área do sangue são as oito horas e vinte e nove e cinquenta e nove minutos pelo horário de trajetória aqui as oito e cinquenta e nove o bombardeiro vai chegar no ursa e que que vai acontecer acontecer o sangue vai atirar e vai derrubar o bombardeiro que que nós temos de fazer vamos colocar outro esquadrão e a 37 né é só conferir oito e trinta e oito que vai decolar oito e trinta e oito mas quem eu tá bem oito e trinta e oito beleza oito e trinta e oito é só conferir um negócio aqui senhores e eu vou decolar as oito e trinta e oito o bombardeiro vai decolar as oito e quarenta e quatro tá errado ele tem que decolar no mesmo horário que você se não tem que se acompanhar ele ele está decolando depois de você não pode não vamos mudar o horário dele e ele não pode decolar depois de mim tem que decolar no mesmo horário as oito e trinta e oito e vamos conferir o horário dele aqui aqui ó as oito e quarenta e quatro pode não amigão você tem que decolar no mesmo horário que eu as oito e trinta e oito deixa eu ver se dá pra consertar isso aqui que esse editor como já falei ele é fresco que dói trinta e quarenta e três quarenta e dois quarenta e um quarenta trinta e sete trinta e oito exato olha que ele está decolando vinte e sete segundos depois vamos colocar só ele está na nossa frente né não vamos colocar no mesmo horário que a gente conserta isso lá no no taque off na hora que estiver decolando a gente dá um pausa e coloca ele para decolar primeiro fecha se bem que isso aqui não tem nada a ver mas só estou salvando por garantia vamos conferir lá ah tá aqui ainda aqui ó onze oito e trinta e oito oito e trinta e oito e trinta e oito e trinta e cinco pela regra aqui eu deveria decolar trinta e cinco minutos e trinta e cinco segundos depois então o bombardeiro está adiantado trinta e cinco segundos na hora que eu vou decolar vou decolar mas eu acho que você pode dar um taque off aqui e colocar como o taxe a mento né a não ser que você tire esses trinta e cinco segundos aqui né vamos voltar lá deixa eu ver se dá para tirar isso trinta e cinco segundos oito e trinta e oito é o bombardeiro deixa eu ver aqui eu aqui essa ferramenta aqui é o outro pessoal apesar de eu estar querendo aquele ali o principal é esse aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é só eu o horário a ontem é esse trinta e cinco aqui e os dois vão tocar lá no mesmo horário então quem vai decolar primeiro é sei lá faça minha ideia depois que eu carregar a missão que vocês vão saber bom e agora quem vai destruir o são vamos criar outra me outro esquadrão vamos criar outro esquadrão saindo da base de ramate o que o esquadrão vai fazer destruir o são lógico né tira ele aqui senão fica difícil vamos colocar uns f18 para pegar esse san aqui só que eles estão decolando as oito e quarenta também vou ter que trocar o relógio dele eles tem que decolar primeiro então vamos fazer esse aqui ó oito e trinta e oito né vamos fazer as oito e trinta e aí nós conserta o resto lá na frente certo f18 que de você f18 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 c super hornet f18 2 aeronave para destruir um sand de sitil f18 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 ele não está selecionando como SAM, tem que ser anti-SAM, vou deixar o relógio aqui só para ver o que vai dar, agora ele carregou, está vendo como é esse programa, cheio de defeito, ramate da f18, beleza, beleza, está tudo ok, tudo ok, tudo ok, deixa eu ver os f18 aqui, dois f18 carregado com isso anti-SAM, é isso mesmo, deixa eu conferir aqui, agm 88, vou colocar só um tanque de combustível aqui para esses caras não ficar cheio de frescura, e vamos salvar de novo senhores, bom os f18 ainda não decolou, que hora que eles vão decolar, ele devia estar no ar, 8h46, espera eu vou mudar esse relógio dele, 8h46, deixa eu ver se mudar aqui, vai alterar alguma coisa, vamos colocar ele e deixar aqui na metade do caminho, as 8h13 ele já está quase na metade do caminho, vamos colocar ele bem aqui, vou salvar de novo, escolta dois, bom ele está aqui, quando nós decolarmos, vamos ver aqui, agora o relógio acertou né, está tudo sincronizado, olha lá, quando ele entrar na área de SAM, nossa, está apertado hein, vamos voltar lá, vou adiantar ele um pouquinho, 38, deixa eu ver aqui, ainda eles né, vamos adiantar ele só um pouquinho, não, para frente, ele tem que chegar primeiro do que nós, vamos ver se dá certo, 8h38, vai chegar no limite né, ele já deve ter atirado, porque esse míssil é de, ele tem um alcance de 60 milhas, e já que está 40, já deve ter destruído o SAM, então vamos voltar aqui, beleza, nessa posição aqui tá bom, vamos salvar, vamos ver como é que ficou lá quando ele carrega, se tem os três esquadrão, escolta dois, beleza, vamos dar um pausa aqui, aqui ó, os três esquadrão, observe que o primeiro aqui é o Ciede, e quem é o Ciede, o F18, mas eu estou selecionado o meu nome aqui, então eu não posso estar pilotando o meu, esse aqui, escolta, e nem o, 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 o Stel eu não posso pilotar, mas o F18 eu posso, escrevi uma coisa aqui ó, escolta, escrevi uma coisa, Ciede, entendeu essa parte aqui, senhores, aquela ferramenta lá no editor que faz, é, configurar tudo isso aqui, não sei, senhores, claro, comecei, se inscreve Não se inscreve, now se inscreve, sempre que pra receber notificações mas agora daqui, não, se inscreve, não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve em esta結果, senhores, não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve. Não se inscreveル é tudo aqui, não se inscreve dê, não se inscreve. Obrigado.